A Standard & Poor's aumentou esta terça-feira a pressão sobre a zona euro ao baixar o rating da Itália de A mais para A. A agência de notação financeira justificou a decisão de rever em baixa a solvabilidade italiana pelas fragilidades na coligação governamental que vão provavelmente limitar a capacidade do Estado para responder de forma decisiva a condições macroeconómicas difíceis a nível interno e externo. Para o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, a avaliação da Standard & Poor's foi falseada por considerações políticas. Já os opositores não duvidam em apontar responsabilidades ao Executivo. Pierre Ferdinando Cassini, líder da União de Centro, antigo aliado de Berlusconi atualmente na oposição, afirma que se trata de um grande problema de credibilidade política. É óbvio que as agências de notação têm isso em conta, tal como os analistas, que estão a debater a ineficácia do governo e do plano de austeridade. O patronato vai mais longe e exige uma solução imediata ou a demissão de Berlusconi. A chefe da Associação de Empresários Confindústria diz que ou o governo é capaz de, amanhã ou no espaço de uma semana, adotar medidas sérias, fortes e impopulares que enviem uma mensagem clara aos mercados ou têm de demitir-se. Apesar de considerar que as perspectivas de crescimento da economia italiana enfraqueceram, a Standard & Poor's continua a considerar que o país está na categoria de emissores sólidos de dívida.